Olá, meu amigo! Amigo, minha amiga do Rios, uma ótima tarde para você. Está doar um bom de papo aqui pela TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. E hoje a gente vai bater um papo com o guerreiro índio, ex-treinador da Seleção Brasileira de Beach Soccer, que foi salvo, todos nós capixabas sabemos que ele foi salvo pela doação da medula óssea do seu irmão, num momento difícil da vida dele. E hoje ele faz um evento super bacana que incentiva toda a população a doar a medula óssea. E vai ser neste próximo sábado o evento, por isso que o índio está hoje aqui para bater um papo com a gente sobre a sua vida e sobre o evento de doação de medula óssea que acontece neste próximo sábado, dia 7. Logo depois, não é bom pensar nisso, a gente bate o papo com o índio aqui no Bom de Papo. E o poema de hoje é Luz. Uma coisa que o ser humano precisa ser, ele já é sem saber. Mesmo por várias fases passando, tem hora que é completo e vive encantando. Tem hora que é metade e não dá para entender. Pois todos nós somos como a lua quando resolvem aparecer, sendo sempre a luz que vive iluminando o céu escuro de alguém que esteja precisando. É bom pensar nisso. Agora vamos receber o nosso Bom de Papo de hoje, meu amigo e amigo de todos os capixabas, meu amigo índio. E você, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Tudo bem? Obrigado. Tudo certo. Tudo ótimo. Está mais bonito, hein, cara? Com licença. Indião, prazer recebê-lo mais uma vez e dessa vez por uma causa muito nobre, né, cara? Que você começou a fazer depois do seu problema de saúde, que todos nós acompanhamos com muita oração, com muita vontade de ver você se recuperando. Já tem um ano e... Dois anos. Dois anos já, né, cara? É, dois anos. Você passou por isso? E aí você está cada dia mais forte, já voltou a dar aula? Como é? Primeiro ponto da tua vida aí, como é que está depois de tudo isso? Graças a Deus. Agora dia 31 de julho, primeiro de agosto, dois anos de transplante, né? E depois de um período de internamento, nesse processo todo de tratamento, hoje eu já voltei minhas atividades profissionais, já voltei da aula no DARB, estamos com um projeto no Tancredão lá, atendendo 40 crianças, no projeto Toque de Prima, que só falta oficializar, mas já estamos com as crianças para depois fazer um convite, estender um convite, lógico, a você. E falar um pouco agora aqui também, né, desse projeto nosso, que é a segunda edição do Doe Medula Óssea, Doe Esperança, que o ano passado nós fizemos em Vitória, no Clube dos Oficiais. E esse ano vai ser aonde? Vai ser em Vila Velha, no Shopping Praia da Costa. Olha só que legal, então neste sábado agora, neste sábado agora, Vila Velha no Shopping Praia da Costa, começa a que horas lá, Índia? Das 10 às 18 horas. Das 10 às 18 horas, você não pode perder, você que está assistindo a gente, assim, é uma causa muito nobre, porque esse cidadão que está aqui foi salvo por uma medula óssea do próprio irmão, mas nem sempre as pessoas da família têm medula compatível. E nós temos esse conhecimento, né, dentro de Jaú, onde eu faço meu tratamento, agora prorrogou para cada seis meses, né? Você estava indo de quanto em quanto mês? Mês a mês, depois dois em dois meses, três em três meses, agora eu estou tendo um período de seis meses. Eu retorno agora em outubro, em outubro eu retorno, aí faço um exame, volto a fazer exame, e aqui eu também sou acompanhado, lá eu fico na equipe do Dr. Virgílio, e aqui eu sou acompanhado pelo Dr. André Marinato. Mas aí os exames estão cada vez melhores? Graças a Deus, tudo perfeito, já em condições de voltar à atividade, estava já com sede, com... Porque você é professor da educação física, a sua atividade, assim, quando você dá aula, você dá aula da mesma forma que você dava antes do seu problema de saúde? Agora eu voltei com mais gás, com mais disposição. Ou é só aquele professor que fica sentado e mandando os alunos, vai, corre, vai, vai, bora. Não, a minha esposa, a Lula, tem, pô, às vezes eu dou susto nela, de madrugada, da uma e duas horas da manhã, eu levanto, eu falo, o que houve, né? Não, não, lembrei, 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 acho que dá para fazer uma jogada assim, dá para colocar em prática, aí eu vou lá para o meu caderno, desenho. Não, não, sempre pesquisando, procurando, buscar sempre informações, buscando um aprendizado, sempre lendo algum livro interessante, que fala tanto da área do esporte, como na área da educação, sempre me aprimorando. E acompanhando o futebol, claro. E acompanhando, lógico, o futebol, o que eu gosto do futebol, e o esporte em si, que eu gosto, isso aí está na veia, né? Bacana, a gente vai fazer o seguinte, vamos no bom humor com o Antônio dos Coros, depois a gente volta para continuar o papo com o Índio aqui, e convocar você, não é nem... É exigir a sua presença sábado, neste sábado, lá no evento do Índio, que vai acontecer no Shopping Praia da Costa, a partir das 10 horas da manhã até as 18. Mas a gente continua esse papo daqui a pouquinho, vamos dar risada com o Antônio. Tacunha, menino! Eita, rapaz, nós estamos num período que nós temos que respeitar muitos idosos, né? Marcelão, um amigo meu, estava fazendo as compras no supermercado, empurrando o carrinho, aí ele passou por uma velhinha assim, a pavelinha ficou olhando para ele, aí onde ele estava, a velhinha estava do lado, eu ficava olhando para ele, ele já estava encabulado, ele chegou e disse, minha senhora, porque a senhora olha tanto para eu? Ah, meu filho, é porque eu perdi, meu filho, tem duas sumanas, e assim, você se parece tanto com ele, meu filho, assim, eu só queria relembrar um pouquinho do meu filho, quando eu falar com você, eu queria que quando eu estivesse saindo do supermercado, você dissesse assim, adeus, mãe, só isso. Aí ele disse, tá bom, tá tranquilo, a senhora vai para o caixa agora, ela disse, vou. Aí a velha foi na frente, ele empurrou o carrinho da velha, que estava mais pesado do que o dele, botou o carrinho da velha no caixa, a velha passou as compras tudinho. Aí quando a velha foi saindo, ele disse, adeus, mãe, e ela, ah, muito obrigado, meu filho, adeus. Aí saiu, aí ele passou as compras dele, aí a bolsa do caixa olhou e disse, deu 758 real. Ele disse, mas peraí, 758 real, eu só comprei três pilhas, um absorvente para minha mulher e um papel higiênico. Ela disse, mas as compras da mãe do senhor, ela disse que era o senhor que ia pagar. Muito boa. Muito bom, Antônio, agora eu vou servir um Café Cafuso aqui para o meu amigo índio. Vamos brindar? Vamos, claro, fazer um brinde aqui. Lógico. Com o Café Cafuso ao evento que acontece neste sábado. Ah, que bacana. Bom, lá é claro que tem um cafezinho, todo mundo vai tomar um café quando chegar lá. Biscoito. Todo mundo vai ser bem recebido. Sim, sim. E no evento, inclusive, neste sábado, você não precisa se preocupar, né, índio? De, ah, vou doar. Não, você vai doar uma amostra, né, cara? É de 5ml. Fazer um cadastro. Um cadastro, onde você vai ser coletado em torno de 5ml. Às vezes, o que aconteceu ano passado, alguns amigos falaram, poxa, eu tomei uma cervejinha ontem à noite, não tem problema nenhum. Ah, eu estou em jejum, não tem problema nenhum. Ah, eu comi alguma coisa, não tem café. Não, às vezes a pessoa tem esse... Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas tem toda essa informação. Eu só queria retomar aqui, Rossini, conta o lance da medula, né, que são 100 mil para 1. Ah, isso. São 100 mil para 1. E nós já tivemos casos, lá em Jaú, né, lá de Jaú, de 12 irmãos, nenhum ser compatível. A família inteira, né? Inteiro. Então, e no meu caso, o único irmão foi 100%. Entendeu? Olha só, então continua tomando o seu café cafuso aí, a gente tomou o nosso aqui, e o Papo com o Índio continua no próximo bloco. Não sai daí não, é muito rápido. Daqui a pouquinho a gente volta. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta no Bom de Papo. Hoje o Bom de Papo, grande índio, esse guerreiro, e fazendo um evento que a gente precisa divulgar, convocar. Convoca novamente, quem ligou a TV agora tem que ser convocado. É uma convocação, e eu falo que, para mim, a maior convocação que eu fiz, seja na seleção brasileira, na seleção capixaba, essa sim, é uma convocação totalmente, é uma convocação especial. O ano passado, nós fomos retribuídos com 424 cadastrados. As pessoas que se cadastram, doaram esse cadastrado, quer doar amostra, é bom que a gente fale para as pessoas novamente. Houve a doação, a coleta, na verdade, de 5 ml, foram 424 cadastros, e, assim, foi um evento que marcou muito, entendeu? Então, eu volto a fazer uma convocação agora, que o ano passado nós fizemos, realizamos em Vitória, esse ano nós estamos, vamos realizar em Vila Velha, espero, com a graça de Deus, eu e minha esposa, que agora a gente encara isso como uma missão, ano que vem, levar para um outro município. E uma coisa importante, que as pessoas pensem que esse evento é mais para que as pessoas se conscientizem, mas é um evento para o ano todo, é uma convocação para o ano inteiro, que as pessoas se conscientizem, que tem que doar. O hemóis necessita disso, tanto da coleta para o doador de medula, como a coleta de sangue também, doador de sangue. É verdade. Tem época que eles falam que lá no freezer fica falta de bolsa. Você sabe que eu acho até que eu já te contei isso, mas eu vou contar novamente, se eu já te contei, que uma doação de sangue salvou a minha vida. Eu já te contei isso. Ano passado, ano passado. Eu já te contei isso. Eu vou contar para quem não sabe, eu fui doar, eu fazia programa de rádio, e eu falava da doação de sangue, as pessoas, as meninas do Hemóis me ligavam, ô Rocine, fala aí que o estoque está baixo aqui, fala aí. Eu falava na rádio, que graças a Deus tinha muita audiência, as pessoas iam doar. No outro dia, elas ligavam agradecendo, Rocine, foi muito legal, as pessoas vieram. E aí, no final do ano, duas enfermeiras foram lá me levar uma caixa de chocolate, para agradecer, porque o ano inteiro eu divulguei, pelo menos uma, duas vezes por semana, eu divulgava a doação de sangue no Hemóis. E elas foram levar uma caixa de chocolate, tiraram foto comigo lá na rádio e tal, e pediram para que eu fosse lá, no Hemóis, doar sangue. Aproveitar doar e que as outras meninas queriam me conhecer e tal. E aí eu fui, com o maior prazer do mundo, cheguei lá, doei sangue na maior ingenuidade, querendo ser agradável, e tirei foto com as meninas, brinquei com o médico e tal, com todo mundo, com o diretor do Hemóis na época. E depois, uma semana, eu tinha que voltar lá para pegar o resultado do exame do meu, da minha doação. Quando eu voltei, aí a menina disse, olha, o doutor quer falar com você. antes de me entregar o exame, eu disse, peraí, se o doutor quer falar comigo, eu estou com AIDS. A primeira coisa que eu pensei, né? Aí o cara me chama lá dentro do consultório dele, aí fala, olha, calma, não é AIDS não. Eu digo, não, mas como é, não falei nada, mas você pensou. Eu digo, é, pensei. Aí ele disse, não, você tem hepatite C. Eu digo, caramba. Ele disse, hepatite C, eu não tinha conhecimento, isso foi em 2007, eu não tinha, já tem 10 anos isso, né? Aí eu digo, cara, e agora? Aí falei com minha mulher em casa, cheguei com o resultado do exame, ela, vamos procurar médica. Aí procuramos, depois da segunda, terceira, médico que a gente foi, eu encontrei uma médica que realmente eu senti firmeza, e doutora Patrícia, que eu quero mandar um abraço aqui, e ela, Patrícia Lofego, e ela tratou assim, da minha doença de uma forma muito bacana, e eu fiz o tratamento de um ano, que na época 50% negativava, 50% não, o vírus, né, da hepatite, e eu consegui, cara, negativar, porque eu fui muito disciplinado, eu sofri muito, eu perdi o cabelo, é praticamente um tratamento de câncer, né, porque eu perdi todo o cabelo, perdi 12 quilos, eu tinha febre de 40 graus normal durante o dia, né, à noite, a minha vida era 40 graus, assim, eu vivia em 40 graus o tempo todo, e não podia tomar médica, medicamento para baixar a febre, porque eu já tomava muito, eram 7 comprimidos por dia, e uma injeção por semana, que me deixava morto, em cima de uma cama, então, e eu cumpri com todos os meus compromissos, naquele ano, e aí eu digo, que uma doação de sangue, salvou a minha vida, e pode salvar a sua, você pode ter uma doença, que você não sabe, que tem, e que pode te matar, porque a hepatite C, mata silenciosamente, as pessoas, pessoas que nunca beberam na vida, morrem de câncer no fígado, morrem de cirrose, sem saber, cara, e eu não tinha conhecimento, de plaqueta, logo quando eu fui diagnosticado, eu necessitei, né, de sangue, e de plaqueta, eu falei, pô, plaqueta, o que é plaqueta, cara, aí, um amigo meu, amigo e irmão, de infância, Marcelo, ele era doador de plaquetas, aí depois eu vim ter o conhecimento, o que era plaqueta, entendeu, plaqueta também, salva uma vida, claro, o sangue salva uma vida, essa doação de medula, para você ver que, dia 18, agora, foi o dia, é, é, doador de medula óssea, isso vai para o banco mundial, isso é importante, que as pessoas saibam, vai para o banco mundial, que você pode salvar a vida de uma pessoa em outro país, que está nos Estados Unidos, sabe, que está na Europa, sabe, você saber que você, pô, o seu sangue aqui, você pode salvar alguém que esteja no Rio de Janeiro, em São Paulo, recentemente, é, passou um caso, de um garoto do Maranhão, e um rapaz de São Paulo, eles não se conheci, né, aí, porque tem um período, eu acho que dois ou três anos, quando é, é, a compatibilidade de terceiro, as pessoas ficam, pode se omitir, não, não quero, não quero conhecer, ou às vezes, eu quero conhecer, e muito, e foi interessante, foi um jogo, Fla-Flu, esse menino de Maranhão, Fluminense, esse rapaz, esse rapaz, que doou, do Rio de Janeiro, flamenguista, os dois se conheceram no aeroporto, foram, uma região do Rio de Janeiro, não sei se foi Copacabã, depois, foram para o estádio, os dois, com a camisa Fluminense, com o Flamengo, e hoje o garoto, já tem quatro, cinco anos, já de transplantado, aí, por uma doação, de sangue, de medula, e salvou uma vida, é cara, tem que pensar muito, porque, um dia, você também, pode precisar, então, faça a doação, aproveite, vá no evento, agora sábado, neste sábado, a partir das dez, das dez da manhã, até as dezoito, no Shopping, e é interessante, falar também, deixa eu frisar aqui, a importância, de você estar, atualizando, o seu cadastro, o que acontece, às vezes, você é compatível, com a pessoa, mas o seu telefone, muda, o endereço muda, então, é interessante, você sempre estar, atualizando o seu cadastro, isso é legal, a gente vai, no Papo de Rua, com o Antônio dos Curos, daqui a pouquinho, a gente volta, para continuar o Papo com o Índio, aqui, sobre a doação, de medula óssea, já, já a gente volta, vamos lá Antônio, o Papo de Rua, a Cunha menina, hoje no Papo de Rua, o assunto é sério, nós vamos falar, de doação, de órgão, ou doação, e sangue também, porque as pessoas, às vezes, não doam nada, mas um dia, ela pode precisar, por isso, que nós estamos aqui, para fazer o Papo de Rua, sobre doação, você já doou, alguma coisa assim, sangue, já doou sangue, alguma vez? não, nunca doou, mas se você, um dia precisar, você não vai querer, que as pessoas doem para você? aham, e por que você nunca doou? é porque eu tenho um probleminha, eu não posso doar não, é problema de que? de cabeça, ah é? é, e o sangue, será que passa, o problema da cabeça, passa no sangue para as pessoas? não sei, claro que não, claro que sim, claro que não, claro que sim, claro que não, faz o exame, doa e fala para as pessoas, olha, faz o exame aí, eu só tenho um probleminha aqui, tudo, mas, é, vê aí, vê se o sangue é bom, você é aquele cara do Tom Escoro? sou eu, sou eu mesmo, legal, tá vendo? tu tem problema, mas tu me conheceu, e aí? olha aí, tá vendo? aham, tá bom? tá bom, então pense nisso, vai lá, doa pelo menos o sangue, tá bom, tá certo? tá bom, beijo viu, tchau, tchau, adeílson, esse cidadãozinho aqui é seu filho? meu irmão, caramba, mas os cabelos diferentes demais, por quê? porque o pai dele tem cabelo liso, ele é irmão só por parte de mãe, é, só por parte de mãe, bonitinho demais, essa vergonha, fecha aqui nele aqui, fecha aqui nele aqui, tá bom, tá certo? tá bom, agora me diga uma coisa, cara, se uma pessoa da tua família, teu irmão, por exemplo, Deus o livre que precisa, mas se você, eu tô vendo que você tem muito amor por ele, se ele precisa de um órgão seu, um rim, uma medula óssea, você doaria pra ele? Tranquilo. E pra outra pessoa que você nem conhece? Tranquilo. Doaria normal? Sua família sabe disso, que se um dia acontecesse alguma coisa com você, seus órgãos poderiam ser doados? Pode ser de qualquer um que quiser os meus órgãos, qualquer um. Bacana, cara, que legal, você é um cara assim, desprendido dessa coisa. Desprendido dessa coisa. Olha, e sangue, tu já doou? Não, tô querendo ir lá pra ver esse negócio de doação. Vai lá, vai no Hemose lá doar sangue, meu irmão. Ei, mas, encontrei com essa moça bonita aqui, que trabalha na área de saúde, olha só, vocês trabalham com segurança no trabalho, é? Sim. Gostei? Tá fazendo curso ou já tá trabalhando? Tão fazendo curso ainda. Olha, é legal o curso de segurança no trabalho? Muito legal. É? Tá bom. Tá certo? Tá bom. Lá no curso, vocês aprendem que doar órgão é uma coisa que é necessário? Sim, sim. É? Você já doou sangue, por exemplo? Não, ainda não, mas pretendo doar. É? E você, moça? Eu nunca também não, mas eu pretendo. Alguém da sua família doa? Seu pai? Não, não. Não? E na sua família tem doadores? É? Porque assim, a gente pode precisar, né? Um dia, Deus me livre que vocês precisem, Deus me livre de vocês que vocês precisem, que eu precise, mas se a gente precisar, a gente vai ter que contar com a boa vontade das outras pessoas, né? Sim, verdade. E por que a gente também não tem boa vontade e no real se antecipa? Sim. Né? Por exemplo, medula óssea, é um órgão que é só uma amostrazinha de sangue, que a pessoa pode doar, né? Você doaria a sua medula? Doaria sim, com certeza. Você? Não sei. Tá vendo? Tô brincando, doaria sim. Tá vendo? E você, eu doaria sim. E um rim? Você doaria um rim? Se não fosse me fazer falta? Se for uma pessoa da sua família, você doaria? Claro. Um irmão, uma mãe, um filho, quando você tiver um filho? Sim. Né? Mas uma pessoa que você nem conhece? Também, por que não? É vidas. Tá vendo aí, gente? Vamos começar a pensar nisso, pode acontecer com nós, então por que é que nós também não ajudamos as outras pessoas, né? Ei, menino, eu já mudei de lugar, e também queria mudar de assunto rapidinho. Tá complicado pra pagar as contas, né? São vários boletos que chegam, despesa, que não acaba mais. Mas calma aí, calma aí, porque tem um jeito, porque a da casa financeira vai resolver. É isso mesmo, de agora mesmo, uma passadinha na da casa financeira da Glória. E converse com a gerente Bruna, faça o seu empréstimo pessoal da casa, você ainda pode aproveitar pra pagar suas contas nos caixas da da casa, com muito mais conforto e segurança. Tá esperando o quê? Vai agora mesmo, na da casa financeira da Glória, porque vai resolver. mais crédito, mais confiança. Eu gostaria de compartilhar com você uma grande oportunidade pra na vida poder crescer, tendo uma renda extra de verdade. Por isso, eu lhe apresento o grupo Rinodê, a conquista da sua liberdade. Eu falo de uma empresa com produtos de cosméticos, perfumaria, bem-estar, maquiagem, higiene pessoal, que na sua vida pode proporcionar uma mudança radical. Faça como eu, que depois de me cadastrar, uso só os melhores produtos. Sabonete, shampoo, espuma de barbear, desodorante, perfume, creme dental, gel e maquiagem, na hora que vou gravar. A Rinodê ainda tem mais de 500 produtos de qualidade incomparável pra nossa vida melhorar. O grupo Rinodê tem a missão de oportunidades oferecer para todos mudarem de vida. E com um consumo inteligente, perceber que além de economizar, uma renda extra vai receber. Venha conhecer. Eu sou o Rinodê. E você? Legal, meu amigo, minha amiga do Riso. De volta no Ponto de Papo. E hoje o Ponto de Papo pra convocar você que nos assiste, através do nosso treinador aqui, índio, eterno treinador da Seleção Brasileira de Beat Soccer. E convocar você pra doação de medula óssea neste sábado no Shopping Praia da Costa a partir das 10 da manhã até as 18. Convoca aí, treinador. Mais uma vez, dia 7 agora, neste sábado, de 10 às 18 horas, no Shopping Praia da Costa, no terceiro piso. E quero nessa oportunidade, Rocine, agradecer a Deus, né, meu irmão, minha esposa, minha família, os meus familiares, o número de amigos, meus colegas, as pessoas que, sabe, desconhecidas, que até hoje eu encontro na rua, e falo, você não é o índio, eu falo assim, olha, eu e minha família toda oramos por você. Então, eu tive tanto como doações financeiras pra permanecer quatro meses em Jaú, morando em Jaú, tive que morar quatro meses lá, e as orações de toda a crença, de todas as crenças. Eu sou muito grato, tanto eu, como minha esposa, minha família, muito grato a toda essa, ao Espírito Santo e amigos meus de fora, sabe, que me ligavam, que entravam em contato com minha esposa através de Facebook, através de WhatsApp, telefone, mensagem, enfim, eu sou muito grato ao Dr. André, a toda a equipe de trabalho do Dr. André, Dr. Edgar também, com a equipe dele, do Santa Rita, toda a equipe de enfermagem que está ao lado, que dá esse suporte para o Dr. André, e em Jaú, em especial, o Dr. Virgílio, o Dr. Maí, e toda aquela, a parte de técnica de enfermagem, de enfermeiros, da cidade de Jaú, que eu tenho um carinho imenso pelaquela cidade, Rocine. Então, eu sou muito grato e a benção que eu tive de ser compatível com o irmão, meu irmão, através de Deus, ele me deu a vida de novo. E é uma coisa muito louca, né, cara? Porque você tem um irmão que era compatível, e às vezes tem famílias que tem 12, 10, 20 irmãos que não tem essa compatível. Por isso que é bom um evento como esse, para que as pessoas se conscientizem e façam doação durante o ano inteiro, como a gente já frisou aqui no bloco anterior. e uma coisa bacana você ter trazido esse evento para o mês de outubro, porque o mês de outubro é um meio que sensibiliza muitas pessoas, você inclusive, não sei se foi de propósito, mas você veio de rosa, Eu gosto dessa cor. Outubro Rosa está aí, a gente sabe o quanto é bacana que as pessoas se preocupem com o câncer de mama, que as mulheres infelizmente sofrem muito com isso, e a gente também vai falar sobre isso agora no mês de outubro como sempre a gente fala, e hoje a gente está falando de um problema de câncer também que pode ser tratado com a medula óssea, que pode ser curado com a medula óssea, que foi o seu caso e o caso de muitas pessoas, pode salvar uma vida com a medula óssea, então você se sensibilize, coloque na tua cabeça, coloque na sua cabecinha aí, isso pode acontecer comigo, com a pessoa que eu amo, então por que não eu doar uma coisa que não vai me fazer falta? Gente, não vai te fazer falta, vai lá e doa, faz o cadastro, doa uma amostra, aí você pode salvar uma vida amanhã, depois da manhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, mas você sempre tem que deixar o seu cadastro atualizado, e se preparar porque você vai salvar uma vida, e um dia uma pessoa pode salvar a sua como o irmão do índio, meu amigo Feira, um gesto de solidariedade, de humanidade, de amor, é um gesto, sabe, que você sabe que você pode estar salvando uma vida, eu acho que, por exemplo, minha esposa mesmo, minutos atrás, ela falou, poxa, quem dera se eu recebesse uma ligação, falar, olha, você é compatível com uma pessoa assim, assim, sabe, você saber que você pode salvar uma vida, você pode. acho que quando você estava no hospital, você ficava esperando isso, né, cara, e assim, você não sabia que seu irmão era compatível, não, não, não passou nem pela minha cabeça, foram coisas que não passaram na minha cabeça, que eu ia morrer, eu sabia que eu ia me curar, eu sabia, desde o momento que eu tive o diagnóstico, que nós entramos dentro do hospital, eu e minha esposa, ela olhava, para um lado, para o outro, e falava, olha, não chora, não chora, não chora, que eu vou me curar, eu tenho fé em Deus que eu vou me curar, nós vamos se divertir muito, nós vamos rir disso aqui, nós vamos ver os netos, hoje eu tenho uma neta, e daqui a pouco vai vir mais neta aí, vai vir bisneto, e a vida se segue, vamos embora. Bacana, quando tiver vida, vamos fazer essa missão aí, de, sabe, fazer a nossa parte, tá, você? Então a gente vai estar lá, sábado, a gente vai estar lá junto, pedindo para que as pessoas doem a sua, a sua medula, que faça o cadastro, que doe a amostra, e possa salvar uma vida, tá bom? Convoca mais uma vez, mais uma vez, para que a gente finalize o nosso programa. Eu só quero agradecer essa oportunidade, Rocine, mais uma vez, sabe, você é uma pessoa muito especial, você sabe disso, e agradecer, e pedir as pessoas, essa convocação, por dia, sábado agora, dia 7 de outubro, a partir das 10 horas, até as 18 horas, no Shopping Praia da Costa, no terceiro piso, tenho certeza que vai ser uma grande partida, e o resultado vai ser uma grande vitória. Não tenha dúvida. Obrigado, irmão. Obrigado a você. Valeu. Você de casa, fica com muita sorte, saúde, sonhos, sucesso e sorriso, sempre. Muito obrigado pela audiência, amanhã já está de volta aqui no Bom de Papo, com muita fé em Deus. Obrigado mesmo. Valeu demais. Um programa de verdade, pra você que é nota mil, entrevista pegadinha, tá na rua e é legal, um programa de verdade, com humor e alto astral, é Bom de Papo, Bom de Papo, entrevistas alto astral, é Bom de Papo, Bom de Papo, um time bem legal, é Bom de Papo, Bom de Papo. Bom de Papo,